Olha só, vamos falar sobre educação agora um pouquinho? Começa hoje, dia 29 de setembro, mais um curso online gratuito realizado pela Editora Expressão Popular em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. São três encontros, o primeiro acontece hoje e depois em 6 e 13 de outubro. E o tema dessa edição é Autoritarismo contra a Universidade, o desafio de popularizar a defesa da educação pública. O curso é baseado no livro escrito pelo Roberto Lerrer, com quem a gente conversa agora. O Roberto é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e também é colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes. Roberto, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Como você está? Estamos na luta, estou bem. Claro que, como todos, estamos aqui muito preocupados com o rumo do nosso país, sofrendo com a situação social. Estava aí acompanhando o seu diálogo com o Miro, a foto do jornal extra é impactante. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo com a universidade e com a educação pública. Porque nós temos que fazer esse balanço do que significa o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo é até mais amplo do que a figura do Bolsonaro. Eu acho que os bolsonaristas encontraram, finalmente, o seu Bolsonaro. E, de fato, a educação pública, de uma forma geral, a mercantilização da educação de uma maneira muito feroz, de uma maneira muito selvagem, está em curso em nosso país. E esse diálogo no curso Emergências é também uma oportunidade de nós nos aproximarmos dos que estão fazendo a educação pública, dos sindicatos, dos pesquisadores, dos estudantes, da juventude que tem expectativa, porque, afinal de contas, a educação superior é um sonho, é uma expectativa de futuro de tantos jovens que estão com coragem, com disposição de forjar um país diferente, para que nós, muito em breve, esperemos, possamos estar aqui celebrando o fim do pesadelo, que é o governo de Jair Bolsonaro e de todo o seu entorno econômico e político. Nossa, esperando ansiosamente por esse momento, inclusive, viu, professor? O professor, relembrando um pouquinho, inclusive, ali em 2018, antes da pandemia, logo que Bolsonaro foi eleito, isso, inclusive, antes, durante a campanha, ele tinha eleito a educação como um dos focos dos seus ataques. Educação pública era inimigo ali, número um, se não dois, ali do Bolsonaro e do seu governo. Com a pandemia, isso arrefeceu um pouco, mas por quê? Por que esse medo da educação pública? Por que esse medo das universidades e da formação de jovens? Conta para a gente. Acho que esse, inclusive, é um dos pontos de partida desse curso, né? Sem dúvida, Thalita, porque, de fato, a sua lembrança, a meu ver, ela é muito importante nós retomarmos 2018. O que Bolsonaro afirmou em 2018? Primeiro, que não nomearia reitores que tivessem origem na esquerda, de que as universidades no Brasil eram instituições irrelevantes e que produziam conhecimento em torno de temas sem relevância para o país, ou seja, indagando sobre a desigualdade social, sobre as políticas de energia, políticas ambientais, e isso, na leitura do governo, era algo muito marcadamente ideológico. E temos que lembrar que, ainda em 2018, no contexto pós-segundo turno, nós tivemos uma ofensiva sem precedentes de uma série de decisões judiciais que levou o aparato policial a entrar dentro das universidades, aprendendo faixas, computador de professores, de estudantes, ingressando em salas de aula, interrompendo aulas que estavam em curso, aprendendo livros nas bibliotecas, enfim, numa escalada que levou, inclusive, o Supremo Tribunal Federal a ter que fazer uma intervenção forte e, a meu ver, muito pertinente e precisa, afirmando que a universidade é um lugar de liberdade limitada, é um lugar de liberdade cátedra, de liberdade de pensamento, justamente afirmando que as nossas universidades devem ser protegidas, como são, pela Constituição Federal em relação à liberdade de pensamento. O que teme Bolsonaro? Acho que essa é a grande questão em relação à universidade. É importante lembrar também, Thalita, que dos aproximadamente 150 conselhos mais importantes que assessoram o Estado para o meio ambiente, para as questões de mudança climática, para as questões relativas à prostituição infantil, ao trabalho infantil, ao trabalho análogo à escravidão, enfim, em relação a temas relativos à biodiversidade, enfim, temas gerais, direito das crianças e dos jovens, da educação infantil, a escola pública, desses 750 conselhos que assessoram o Estado brasileiro, aproximadamente 700 foram fechados, o que demonstra, de maneira cabal, que é um governo que não é aberto, não é permeável às interações com a ciência, porque justamente o neofascismo, as políticas que estão em curso, são profundamente incompatíveis com o pensamento crítico, com o pensamento esclarecido, conhecido com a constituição de um senso comum capaz de analisar com método, com rigor o que acontece na natureza, na sociedade, analisar por que temos que tomar vacinas, por que o uso de máscara é importante para impedir a propagação ou reduzir a propagação de vírus, e assim vai sucessivamente. O ideólogo dos ideólogos do governo Bolsonaro, mais recente, pelo menos, que é o Steve Bannon, ele tenta o tempo todo sustentar e defender a ideia de que é importante romper com a herança do iluminismo, colocar um fim à herança do iluminismo, que pressupõe o uso autônomo e crítico da razão. E justamente porque o iluminismo, o uso autônomo, crítico da razão, ele é incompatível com mentalidades autoritárias, ele é incompatível com racismo, é incompatível com sexismo, é incompatível com ódios que são motivados por um profundo irracionalismo que vem tomando conta, tal como aconteceu na Itália de Mussolini ou na Alemanha de Hitler, enfim. A universidade é um contraponto ao avanço do fascismo, e por isso estamos aí diante de tanta tensão. As universidades certamente foram deslocadas para o teatro de operações da guerra cultural que o governo Bolsonaro vem empreendendo contra a cultura, contra a ciência, contra a arte, porque temos que lembrar que a Secretaria de Cultura tem sido absolutamente coerente com o ideário bolsonarista. Faz celebração, ódio a Goebbels, a Fundação Palmares faz ritual de queima de livros, uma queima que não precisa ser efetiva, porque ela é real no que diz respeito a tirar os livros do acesso do público, clássicos do pensamento da humanidade, inclusive, não só do pensamento crítico brasileiro, mas da própria humanidade, pensamentos, inclusive, positivistas, liberais, enfim, todos entram na mira desse governo que vem fazendo intervenções duríssimas nas nossas universidades. Temos que lembrar que, hoje, nós já temos aproximadamente, podemos, dos 51 reitores que foram nomeados pelo governo Bolsonaro, somente 20 são reitores escolhidos por suas comunidades. Então, com isso, ele vai tentando abrir enclaves dentro da própria coalizão das universidades públicas, está fazendo isso agora com os institutos federais, quando ele propõe desmembrar os institutos que existem, criando 10 novos que são fakes, são falsos, não são novos institutos, é só um desmembramento para nomear mais um reitor, é evidente que ele está abrindo cunhas, ele está inserindo enclaves para quebrar a unidade dos dirigentes das instituições que vêm lutando e defendendo, enfim, a autonomia universitária e a defesa da cultura, da ciência e da arte em nosso país. Professor, a gente tem falado, inclusive, sobre como, infelizmente, esse governo tem sido muito competente nesse projeto de destruição de vários setores, e o curso vai tratar dessa resistência. Então, a gente vai pagar, com certeza, um preço muito caro por conta disso que a gente está vivendo, mas o que é necessário para fazer essa resistência, para a gente superar isso tudo que a gente está vendo ser destruído agora nesse momento? Eu penso, Thalida, que nós temos dois grandes eixos, duas grandes nervuras para trabalhar politicamente. Uma é inteiramente nossa, interna às universidades, às escolas públicas, aos museus, aos espaços culturais. Nós temos que ser muito ousados intelectualmente. Nós não podemos ficar na defensiva. Nós temos uma herança na universidade que é uma herança muito negativa, que é a herança da ditadura empresarial militar, que, de certa forma, foi retirando da centralidade do pensamento científico, cultural brasileiro, os grandes temas que a humanidade está sendo desafiada a enfrentá-los. As mudanças climáticas, a enorme desigualdade. como explicar que, em um país com o tamanho da economia, a complexidade da economia brasileira, de ser um país que exporta alimentos, nós encontramos seres humanos tendo que se alimentar de restos de alimento, que podem, inclusive, agravar de maneira sumamente grave a saúde dessas pessoas, com alimentos deteriorados, enfim, revirando o lixo. Então, temas como desigualdade social, como o que está acontecendo com a agricultura no país, enfim, são temas que são nossos. Nós temos que abrir um campo de reflexão, a meu ver, que, aliás, Florestan Fernandes sempre nos interpelou a fazer isso, destacando que nós tínhamos que fazer um ajuste duro, com muita coragem, em relação ao modelo educacional herdado da ditadura. Porque, de fato, a ditadura retirou da centralidade da política educacional, científica, os grandes temas que, enfim, nós devemos enfrentar. O mundo está nos interpelando e nós temos que encontrar respostas. Eu creio que o tema da pandemia foi e tem sido também nesse aspecto de muita interpelação para a universidade. Nós estamos vendo que não basta agora apenas um excelente estudo de virologia, porque precisamos não apenas entender a estrutura dos vírus, mas nós precisamos elaborar modelos matemáticos para pensar como evolui a pandemia e levar em consideração classe social, por que os negros morrem cinco vezes mais do que os brancos na pandemia. Enfim, então, são perguntas que estão também possibilitando uma reflexão mais visceral da realidade brasileira. Então, acho que, nesse ponto de vista, nós temos tido aprendizados dolorosos, duríssimos, mas são aprendizados que são importantes para o futuro da universidade e da ciência em nosso país. A segunda grande nervura, o segundo grande eixo é, novamente, com Florestan Fernandes, compreender que a defesa da educação pública requer coalizões mais amplas do que luta de estudantes, professores, técnicos administrativos, ou seja, não basta a comunidade educacional estar unificada na defesa da educação pública. Nós precisamos transformar essas lutas em lutas que envolvam outros segmentos da classe trabalhadora, da sociedade democrática, dos setores democráticos, para que tenhamos escala. Como nós vimos, por exemplo, no Chile, em que manifestações em defesa da educação pública chegaram a reunir 15% da população, não sou nem com tanta expectativa de que vamos ter 15% da população brasileira diretamente na rua, mas precisamos de movimentos muito massivos para colocar a educação pública num patamar de importância estratégica, porque hoje a defesa da educação pública pressupõe, por exemplo, o fim da emenda condicional 95. As universidades estão absolutamente quebradas, não têm recursos para manter o pagamento de energia, limpeza, segurança, enfim, isso só não está aparecendo hoje, Thalita, porque as universidades não estão abertas com seus estudantes, funcionando nos seus laboratórios, aqui e ali, mas não tem aula presencial. Se hoje nós estivéssemos com as nossas universidades abertas, estaria evidente que as universidades não conseguem custear o mínimo. Nós não temos hoje, em relação a 2014, que já estávamos muito mal em termos de investimento, hoje nós não temos 5% que tínhamos em 2014. Então, não dá para trocar nem equipamentos mais comezinhos, que hoje são de menor custo, na área de informática. Nós temos as aulas virtuais, enfim, as nossas universidades não têm suporte para armazenar todas as aulas, porque não têm servidores com envergadura, para armazenar big data. Isso tudo está denotando que nós também precisaremos enfrentar a emenda 95 e, mais recentemente, eu chamo a atenção e quero abordar isso no final do curso, alertando o significado da PEC 32, da reforma administrativa. porque a PEC 32, ela simultaneamente dá um poder ilimitado ao presidente da república para extinguir universidades, fundir instituições, desmembrar instituições, exige que haja um cumprimento de ordens do Estado, que os servidores não podem ter liberdade de propor soluções alternativas, enfim, muito na concepção fascista do chamado Estado orgânico, que o líder do Estado define o que é a política e todos obedecem. Isso é, obviamente, incompatível com a vida, é incompatível com o que é o mundo, a complexidade do mundo, mas é isso que o governo Bolsonaro está fazendo. E, de outra parte, a PEC 32 permite que tudo que não é exclusivo de Estado, ou seja, o autojudiciário, a Receita Federal, a Polícia Federal, tudo pode ser gerido por entes privados. Então, nós temos que dimensionar o que está em curso, porque vários setores da grande burguesia no Brasil têm pressionado o governo, inclusive sinalizado, olha, se vocês fizessem as reformas, nós até iríamos atenuar as críticas. A gente vê isso em vários editoriais de grandes jornais, entidades empresariais, chamando a atenção de que o governo está muito ideológico, perdendo tempo com a guerra cultural, está negligenciando, o avanço está chamada às reformas, enfim. Então, por isso, precisamos de lutas muito robustas, mas lutas que possibilitem também fazer um diálogo com o senso comum popular. Eu acho que isso é uma responsabilidade ética de todos nós, mas da área de educação de uma maneira muito particular, porque o senso comum mudou no Brasil. E o bolsonarismo é eficiente quanto a isso. De fato, hoje, eu estava acompanhando o seu diálogo com o Miro, hoje as pessoas têm orgulho de dizer que são racistas, têm orgulho de fazer piadas homofóbicas e coisas parecidas, de entender que as pessoas que estão com fome são os perdedores, estão passando fome porque são pessoas pouco inteligentes, são pessoas pouco laboriosas e assim vai sucessivamente. Então, nós temos que recolocar o diálogo do campo da educação, da cultura, dos meios de comunicação com o senso comum. Estamos celebrando este ano, 100 anos, do Paulo Freire que nos ensinou muito a interagir com o senso comum popular. Então, vamos também trabalhar de maneira muito intensa a questão do senso comum. Obrigado.